Hoje essa lua vai tremer Aqui na Boa Nova Negativo, a base já tem conhecimento sobre a sua ação Tânio, Tânio Que movimento é esse, dançando na minha frente Lá um é nosso, o momento é da gente Cheguei pra liberar, preciso de cara preta Pode topar, que hoje não vai ter treta Acompanha a batida do Zeta, deixa elas no comando da festa Ser feliz é o que mais interessa, então vamos viver sem depressa Comemou a restaurante Xangon, time grave na luz do neon Deixa elas se borrar de batom Que hoje a rua é delas Sem ninguém pra esplanar Sem ter hora pra calar Preciso de cara pra...